O nosso campo é feito para quem não para de inventar moda na roça. Dá umas dicas lá e a gente aplica aqui no solo, aqui na terra. Nosso campo é para todo mundo, da roça e o povo da cidade também. O nosso campo é feito para você, todo domingo, depois da Santa Missa, na TV Tem.